De cima vem toda força e poder O retiro se manter Não venhas fora de orofina Para não se liquidar A energia pura racional que decide tudo Quem somos nós para querer mudar o mundo Salvo o poder do astral Que é toda força e poder Divindades negociam pra você sobreviver A terra também foi determinada pelo racional Não precipite sua opinião Faz mal A noel de como o volume terminou a sua missão Desligou na hora certa pode dar a salvação Quem somos nós para querer mudar o que já tá feito Retiro é ver, ouvir e se calar É perfeito Nós todos vamos passar Vira a nova geração A noel está presente em energia e a razão A energia pura racional que decide no mundo Quem somos nós para querer mudar o mundo Salvo o poder do astral Salvo o poder do astral Que é toda força e poder Tá feito Retiro é ver, ouvir e se calar É perfeito Nós todos vamos passar Vira a nova geração A noel está presente em energia e a razão A noel está presente em energia e a razão Por favor, vamos passar Tchau Tchau Obrigado.